Eu disse que eu era inocente, baby E não era esse homem que dizia, cheiro Mas o teu ciúme, o teu ouvido Eu puse ao cordão Eu disse que eu te amava e tu sem noção Eu fui chamado burro por lançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei na tua ação E pro resto do mundo eu fiz chaveira Fiz também o burro e tudo fiz pra ver Que fosse um suízo em ti já estava bom Meu telefone imenso tinha subido Nem temer motivos pra confiares em mim Mas nada disso foi suficiente pra ti Então agora não me toca Não quero saber do beijos Não quero saber do abraço Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se você não me toca Não quero saber se você não me toca Mas pra ti sou sempre o vilão Ah, 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 ah Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias, mas ainda sim Tu dizeste escandaloso Perjudiquei-me várias vezes por caprichos teus Todo respeito matou o confio em mim Ah, 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 ah Foste tipo-cêntrico, egoísta O que é de bom? Queria só pra ti Mas o que eu compraste Tu nunca soubesse o dar Não E ficarei-te de carinho Enquanto tu te deites a sobra Mas ainda assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber do beijos Não quero saber se eu não me toca Não quero saber do meu amor Agora não me toca Não quero saber se posso me tocar Não quero saber se posso me tocar Mas pra ti sou sempre o vilão Ah, 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 ah Deixa ir, deixa ir Em paz Pois eu preciso respirar Não vou usar as por aí, baby Pois não foi volta de aviso Não foi volta de aviso Então agora não me toca Não quero saber do beijos Não quero saber do beijos Não quero saber do meu amor Então agora não me toca Não quero saber se posso me tocar Não quero saber se posso me tocar Porque sou sempre o vilão Ah, 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 ah O que eu perdi agora? Vejo que foi em vão Tudo foi em vão Ah, ah, ah O que eu perdi agora? Vejo que foi em vão Tudo foi em vão Ah, ah, ah O carinho que eu cedei Todo aquele domingo que eu cedei Todo o amor que eu cedei É uma zona de joão Deixa ele, deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele, deixa ele Lançando ao rubro, a pôr ao rubro para a educa Maria.